Olá, vocês conhecem 11 horas? Esse é o nome dessa flor. Olha só, olha que cor maravilhosa que tem isso, gente. Fantástico, né? E aí assim, ó, tá até o vazinho sujo de terra, porque ela tá lá. Ela toma a água da chuva, o sol, enfim, ela fica lá. Bonitinho. Aqui, ah, aliás, como que pega? É um galinho, ó, gente. Um galinho, ó, isso aqui, ó. Ó, isso aqui já é uma mudinha de 11 horas. Só pegar aqui e colocar num outro vazinho, pronto. Ela já fica assim. Eu lembro de quando eu era garota, tinha uma história, assim, de que 11 horas só abria 11 horas da manhã. Por isso que ela tem esse nome. Mas olha isso aqui. A gente tá gravando esse vídeo pra você 3 horas da tarde. E ela tá assim, ó, linda. Então, não sei, tem botão aqui pra abrir, ó. Ó, ó o botão aqui já abriu, já foi embora, ó. Mas aqui tem um botão lindo pra abrir. Qualquer dia eu vou falar desse canteiro pra vocês, tá? Isso aqui chama falsa melissa. Ou muita gente também fala que é erva cedreira de árvore. Ah, dá uma olhada nas abelhas, ó. É por isso que eu mantenho essa mistura toda de flor, de fruto, de hortaliça. As abelhas amam isso. E aqui elas vêm fazer o passeio delas. Bonito, né? E a flor dela realmente é muito bonita. Assim como as minhas 11 horas pra você.